E ae mano, só a força Máximo respeito mano Grupo é clã no bagulho sabe Geração 44 Então que no chão quero ver se você peita Sou tipo marechal de leve, bato na esquerda ou na direita Cê fica me olhando com esse nariz bem torto Só que é líder na batalha, bate feito um cacaroto Tô igual, tô igual, seja sujeito homem Eu sou MC que luxe e me garanto no meu nome Aí, pega a visão, vai pagar pão MC que é pão no cu se garante com marechal Não irmão, não é questão de marechal É referência, fluência Olha só, bate continência Você não sabe porque não tem competência É questão de... Ih, tá bom mano, bagulho anotório Aí, cê tá ligado, agora ele vai entrar pra história Ele esqueceu a rima e vai entrar pra história É a prova de que tá oculta fazendo perder a memória Só que o Rech Bahia que ela faz a história Só que o Rech Bahia que ela faz o gol Por isso que a gente me garante, eu morri e esqueci Tá vendo como... Bá, 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 bom Não, bá, 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 rd Esqueceu de novo? Aí, isso Tá fã da senhora Sabem queasan aqui é a tá de escuchar Só que na verdade não É sem influência Dá o que perca a memória Porque tu te aprovou na experiência Por isso que tu dá para nosso Ah, calma! Faz silêncio aí pra fazer meu freestyle! Foi na farmácia pra comprar um remedinho pra Alzheimer! Tá muito esquecido! Vê no sapatinho, o Gerretto tá fudido! Não tô fudido não, eu falo pra tu! É um quilo de linguiça no teu cu! Segundo round, quem terminou começa Um minuto e meio Ô RD, começa a lembrar das coisas Ô RD Sapatinho, sapatinho Aí ó, aí, tu tá usando muita desculpa Tua memória tá pior do que os avôs que a Almeida te chupa Aí, pega a visão, que a Almeida te desculpa Cê tá bater de frente não, que tô jota maluca Peraí irmão, pega a tua foca e cave de um quilo de linguiça no teu cu e fica suado Por que tu é uma vacilão, que esses papos de um quilo Eu te dou igual o preco do marido Piadinha toda velha te dizer Um quilo de linguiça dá pro tanque de te comer Aí, 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 aí Eu não vou jogar o meu, 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 meu Eu não vou jogar o meu, 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 meu Não vou jogar o meu comando, porque eu sou sujeito homem Cê faz cara feia sim, cara feia fome Só que, na verdade, mano, brindo com champanhe Dois quilos de linguiça, bom de comer a tua mãe E não vem falar da minha mãe, não Cê tá querendo me gastando a improvisação Cê quer falar aí de fome? Seu ditado tem errado Cara feia pra mim é Johnny Cara feia é Johnny Por isso pensa que teu alcapone Só que, na verdade, tu não sobressai De tuas rimaduras eu não tô vendo igualzinho o teu pai Ah, eu tenho pães sim Você se fudeu É que você não lembra deles Ouve você se esqueceu Ai, 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 ai Cê tá no meu filão Eu não tava de olhando a questão Só que, na verdade, mano, eu não esqueci Eu lembro, só que, na verdade, eu sou mágico Igual Super Nintendo Só que, na verdade, mano, eu faço chacina Eu nem falo que cê dormiu Por cada um de coter Ele quer falar de mágica pra mim Cara, eu vou ter que te gastar no zapati Olha só, que é uma mágica que eu faço pra tu Meu dedo parou no teu cu Só que, na verdade, cê falou demais, cara Só que, na verdade, cê falou demais, cara Só que a rima que eu faço aqui Eu mostro na prática Independente, você manda a mão Mas de que é que a tua irmã faz quando ela cisma de esconder meu pau?